Subiu para nove o número de mortos em um asilo em Gramado, na Serra Gaúcha, pelo novo coronavírus. Uma pesquisa nacional mostra que a Covid-19 avança entre crianças e idosos. Dos 30 moradores do asilo, 22 foram contaminados pelo novo coronavírus. Em uma semana, nove idosos morreram, dois nesta quinta-feira. Quinze funcionários e duas pessoas de fora testaram positivo. A prefeitura acredita que um dos trabalhadores do residencial tenha transmitido o vírus. Nós estamos fazendo o levantamento dos contactantes. A nossa vigilância está acompanhando diariamente a situação. O surto no asilo de Gramado alerta para a maior vulnerabilidade da população acima de 60 anos. A quarta fase do maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil, realizada em agosto, revela uma desaceleração da pandemia no país. No entanto, mostra um aumento no número de casos entre crianças e idosos. O coronavírus vai afetando os grupos que estão mais expostos. No caso do Brasil, ele primeiro atingiu os adultos em idade produtiva, especialmente entre os 20, 49, 59 anos de idade. Depois que o vírus chegou muito nessas faixas etárias, agora quais são os grupos que sobraram para ele infectar? Crianças e idosos. A direção do asilo ainda não se manifestou a respeito do surto de coronavírus e também das mortes dos idosos.